Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. De Leto 20, hoje quarta-feira, dentro da Semana das Dores, nesta preparação imediata à celebração do nosso grande retiro semanal, que é a Semana Santa, que vamos começar no próximo domingo. Seguindo os ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, hoje nós temos um tema muito bonito, o sepulcro espiritual. A contemplação das coisas celestes é representada pelo sepulcro. Por isso, sobre a passagem das escrituras de João 3, 22, e ficam transportados de alegria quando encontram o sepulcro. Comenta São Gregório. Na contemplação das coisas divinas, a alma, morta para o mundo, esconde-se como um corpo na sepultura e longe de toda a inquietação do século, repousa por três dias, como que por uma tripla imersão. Os atribulados e vexados pelos insultos dos homens, ao entrar em espírito na presença de Deus, não mais se sentem atribulados conforme aquilo que o salmista no Salmo 30, 21 diz, Sob a proteção do teu rosto, os defendes das conjuras dos homens. Três coisas são necessárias para este sepulcro espiritual em Deus. Que a alma pratique as virtudes, torne-se toda pura e branca e morra radicalmente para o mundo. Todas estas condições se encontram misticamente presentes na sepultura de Jesus. A primeira encontramos em São Marcos, capítulo 14, 8, no lugar em que se diz que Maria Madalena embalsamou com antecipação a sepultura de Jesus. O bálsamo precioso de Nardo significa as virtudes, que possui grande preço. Nada nesta vida é mais precioso que as virtudes. Por isso, a alma santa que quer ser embalsamada na divina contemplação, deve, antes de mais nada, receber o bálsamo pelo exercício das virtudes. Assim dizia Jó, em 5, 26, Entrarás na maturidade no sepulcro. Aqui acrescenta a glosa da divina contemplação, como um feixe de trigo colhido a seu tempo. Novamente a glosa, porque o tempo da ação tem por recompensa a eterna contemplação. E é preciso que o perfeito exercite ante sua alma, nas virtudes, para guardá-la em seguida no celeiro do repouso. A segunda encontramos em Marcos, 15, 40, no lugar em que se diz que José comprou um sudário, pois o sudário é uma peça de linho, e o linho só se embranquece com muito trabalho. Daí vem o simbolizar a candura da alma, a qual só conquistamos com muito trabalho. Lê-se em Apocalipse 22, 11, Aquele que é justo, justifique-se mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. São Paulo dizia aos Romanos 6, 4, Nós fomos, pois, sepultados com ele, a fim de morrer pelo batismo, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, Assim nós vivamos uma vida nova, progredindo do bem ao melhor, pela justiça da fé, na esperança da glória. Assim devem os homens guardarem-se no sepulcro da divina contemplação, pelo candor da pureza interior. Por isso, sobre aquilo da Escritura que Jesus diz em Mateus 5, 8, Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, disse São Jerônimo para completar. O Senhor que é puro, é visto pelo coração puro. A terceira encontramos em João 19, 39, quando diz Nicodemos, o que tinha ido primeiramente de noite ter com Jesus, foi também levando uma composição de quais cem libras de mirra e de aloés. As cem libras de mirra e de aloés pelas quais o corpo morto conserva-se sem se corromper, significam a mortificação perfeita dos sentidos exteriores, pela qual a alma morta para o mundo conserva-se sem se corromper pelos vícios, segundo esta palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, 16. Embora se destrua em nós o homem exterior, todavia o homem interior vai se renovando dia a dia, ou seja, torna-se cada vez mais puro de vícios pelo fogo da tribulação. Por isso a alma do homem deve, antes de mais nada, morrer para este mundo com Cristo e em seguida ser sepultada com Ele no segredo da contemplação. São Paulo dizia aos Colossenses 3, 3, Estais mortos para as coisas terrenas e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Que palavras maravilhosas! Que extraordinário este teor da mensagem de Santo Tomás de Aquino acerca desta sepultura espiritual que nós devemos viver. Reafirma as três realidades necessárias para este sepulcro espiritual em Deus. Ou seja, o cristão é alguém que está sepultado em Cristo no ressuscitado pela obra do batismo. Primeiro, que a alma pratique as virtudes. Tem muita gente que critica o nosso programa porque a gente fala de virtudes, como se as virtudes tivessem sido aniquiladas ou desconsideradas. Pelo contrário, a vida virtuosa é implacável. Todos nós somos chamados a viver as virtudes. Isso é conservadorismo, é coisa anacrônica, é coisa do passado, é coisa de uma moral católica antiga. Eu não vejo nada de antigo nisso. As verdades da igreja são sempre novas. Um segundo ponto, torne-se toda pura e branca e morra radicalmente para o mundo. Tornar-se branca, ou seja, pura, a alma pura, e morrer para o mundo. Então nós temos aqui estas maravilhas. Praticar a virtude, pureza interior e morte para o mundo. São os caminhos para vivermos a sepultura espiritual como nos ensina Santo Tomás de Aquino. Outro dia alguém me dizia que um padre falava que Santo Tomás de Aquino já não precisa ser mais lido na igreja porque é lá da Idade Média que não tem mais sentido. Isso é uma ignorância brutal, pois os grandes santos do início da igreja e também de toda a vida da igreja são maravilhosos. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino são dois pilares da intelectualidade, da espiritualidade, da mística católica. Jamais podemos abandonar estes ensinamentos tão cristalinos que nos ajudam a manter de pé a nossa fé. Eu digo para você, prezado ouvinte, a nossa fé em Jesus é o maior tesouro que nós temos, o resto é resto. O maior tesouro nosso é a nossa fé cristã. Por isso a gente tem que sair desta vertente de lockdown, de peste chinesa, dessa coisa toda, sair disso e avançarmos para as águas mais profundas porque nós precisamos retomar a evangelização, a catequese, os nossos serviços de igreja, pois o maior cultivo que nós devemos ter em preocupação é o cultivo da nossa espiritualidade, da nossa alma. Vamos adiante. Deus está conosco e essas maravilhas dele nos eleva profundamente. No evangelho desta quarta-feira nós temos João 8, 31, 42. Eu quero partilhar com vocês os versículos 34, 35 e 36. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, fica aqui essa mensagem para nós. Quem vai nos libertar de todas as forças opressoras que impedem que o nosso coração se torne um sepulcro espiritual de Cristo? Quem vai nos ajudar? Quem vai nos ajudar? É Jesus. É ele que vai nos dar pelo Espírito a força para praticarmos as virtudes. Depois vocês podem pesquisar sobre as virtudes nos catecismos da igreja, na tradição da igreja. As maiores virtudes são as teologais, a fé, a esperança e a caridade. Aí você tem uma série de outros grupos de virtudes. O que torna a nossa alma pura e branca é o arrependimento dos pecados e a confissão dos mesmos, a renúncia à vida morta, à vida no pecado. E, por último, morrer radicalmente para esse mundo. Não é que o cristão, o católico, tem que ser um ET, alguém diferente nesse mundo. Não, você é chamado a ser normal. Os santos são normais, não são anormais. Não são pessoas extraordinárias. Pelo contrário, são pessoas ordinárias que colocaram o evangelho em prática. É isso que nós precisamos fazer. Hoje em dia, se uma pessoa é fiel, se casa na pureza, tudo é coisa do outro mundo. Mas, meu Deus, isso é do natural da vida, é do ordinário da vida cristã, viver isso. Não tem nada de mais, não estou falando nada de mais aqui nessas meditações da nossa quaresma. Nada de mais, é aquilo que é o normal da nossa vida. O católico praticante que vive a sua fé, ele é uma pessoa simplesmente normal. É o que eu desejo que você seja, uma pessoa normal, uma pessoa que confessa, que vai à missa, que educa bem seus filhos, que vive bem na sua casa, que é honesto no seu trabalho, se solteiro, que viva a sua vida na pureza, se casado, que viva a sua fidelidade, que organize a sua família segundo a vontade de Deus e pronto. O resto é bobagem. Portanto, quarta-feira, peçamos a São José, a intercessão dele, para que nós sejamos realmente cristãos de verdade, com o coração cheio do amor de Deus, para transbordar o testemunho da vivência das virtudes, a pureza de alma e esta renúncia a tudo aquilo que nos leva à escuridão. Senhor nosso Deus e Pai, derrama o Espírito Santo sobre a minha vida e a vida do ouvinte, para que nós possamos viver e colocar em prática as virtudes, para vivermos a nossa pureza interior e para renunciarmos a tudo aquilo, Senhor, que não é do Teu agrado, que não está na palavra. Senhor, dai-nos um coração puro e santo. É o que te pedimos nesta manhã de quarta-feira, sob o olhar intercessor de São José. Dai-nos, Senhor, a graça de renunciar a tudo que estraga a beleza do nosso sepulcro espiritual, para vivermos a graça da libertação de todos os males, do corpo e da alma, e nos dê a saúde, a paz e a vitória contra tudo aquilo que nos ataca nesses dias. Amém. Pela intercessão de São José, seja abençoada a sua vida, seu dia, seus trabalhos e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.